Muita gente tá animado com ele, pode ser que seja um console que venha aí pra pegar o topo dos verticais Galera, 4 views, mas já deixei aqui o meu like, já me inscrevi no canal dele, ele só tem um inscrito, sou eu aqui E já ativei o sininho pra todas as notificações, porque eu quero ver qualquer coisa que ele falar aqui sobre o A20 E trago pra vocês Voltei, tripulação, sejam muito bem-vindos ao meu canal Meu nome é Victor Ianini, como vocês podem ver eu amo consoles portáteis Mas como que vocês estão? Espero que vocês estejam muito bem Hoje a gente vai falar sobre o A20, é o novo console da Polkiri que tá lançando agora em setembro de 2021 Provavelmente é um console que muita gente vai querer comprar aí pro final do ano Eu encontrei esse vídeo, olha só que achado Foi lá no meu Discord que publicaram, então se você quer ficar por dentro das últimas notícias Além de assistir Retro News, que tem aqui no canal toda sexta-feira, teve ontem Eu recomendo que você também vá lá no nosso Discord, é só entrar aqui no meu canal, ele tá no banner e na aba sobre Lá a galera troca ideia sobre consoles portáteis e me enviaram esse vídeo que tem, olha só, 4 visualizações Eu acho que ele já recebeu o console, ou ele já tá fazendo um unboxing completo Olha só, então o vídeo basicamente que ele postou de unboxing é esse Não sei se é um vídeo oficial, se não é, não tô entendendo nada A galera da Polkiri é muito maluca Mas, olha só que interessante, já temos bastante imagem, já tem como saber bastante coisa Let's Go 20 e um Pikachu na frente, eu não sei o que isso significa Se é a loja, se é da Polkiri Não entendi exatamente o que é isso Se é sobre o A20, Let's Go 20, ele vem nessa caixa, sei lá Polkiri A20 Vamos ver como é que ele é Vem aqui numa caixa muito bem feita, olha só a qualidade de impressão da caixa Parece que isso não importa, tá galera? Mas importa sim, porque se uma marca quer ser bem estabelecida Ela precisa ter tudo numa qualidade impecável Eu, por exemplo, é que pode ser que eu seja muito chato Mas se eu vejo um manual que a impressão não foi feita da forma certa E a letra tá um pouquinho embaçada Ou tem uns pontinhos num lugar aleatório da impressão Eu já sinto que a qualidade de tudo pode ser mais baixa E a Polkiri, apesar dela tentar ser uma marca muito, muito barata A mais barata possível Estão tomando alguns cuidados institucionais Pra também tornar eles uma marca séria Porque a qualidade de construção da Polkiri Vê em vídeo é difícil de entender Porque quando você olha por fora Parece que um Polkiri e um Umbernic é a mesma coisa Mas quando você segura os dois em mãos Você percebe que o plástico da Umbernic É um plástico grosso, pesado Muito parecido com os plásticos de controle original De consoles originais Os plásticos da Polkiri Eles são meio leves E eles... parece que tem umas peças soltas Você chacoalha, faz um barulhinho O Umbernic, você pega e você chacoalha Zero barulho Todas as peças são muito bem encaixadas Então tem essas diferenças Porém, eles competem muito em preço Eles são muito mais baratos que o Umbernic E de repente, eles acertaram sim Porque esses consoles portáteis Eu sei que inicialmente, quando eu compro um Eu também quero ter ele pra sempre E eu ainda quero Eu quero ter esse console pra sempre Mas depois que você joga ele por um ano Eles não são tão caros assim 300, 500, 600 reais É caro, é caro Mas depois de um ano jogando Você já começa a olhar um outro ali Você fala Nossa, acho que... Ah, aquele outro que tá lançando ali agora é maneiro E aí você... é muito fácil de você trocar o seu console E fazer upgrade Lá no Discord, muita gente vende Compra novo e troca E tá sempre Gosta de ter só dois E vai Eu gosto de acumular Mas tem gente que gosta de ter pouco Então ter um console que precisa durar pra vida toda Às vezes não é tão necessário assim Você pode ter um console bom Se decente pra durar um ano Que eu acho que é o caso A Pokiri Um, dois, alguns anos E nesse meio tempo Você faz o upgrade pra um outro console aí melhor E ele funciona muito bem Às vezes pelo mesmo preço Você tem uma tela muito maior Ou até mais barato Você tem uma tela maior Ele tá mostrando aqui várias paradas Olha só Um... Todos os... Acho um sisteminha que eles têm aqui dentro Um teminha bem feinho na real Tá começando aqui um jogo de PSP provavelmente Pelo formato da tela Ah, é God of War Bidibim Não é tipo Uau! Que incrível Mas é... Tá Tá rodando Tem bastante frame skip Mas flui Com update Sabe? Do emulador Como é Android Tem bastante update normalmente Eu acho Eu não uso muito Android pra falar a verdade Ele joga aqui uns jogos de arcade Rola super também Esse daqui eu já acho que rola 100% Eu não tô vendo aqui o FPS em lugar nenhum Eu acho que eles escondem propositalmente Ou talvez não dê pra mostrar Eu não saiba Mas eu tenho a impressão que eles escondem E olha só a proporção da tela Que coisinha linda É muito boa essa proporção 4 por 3 Muito legal Bonitinho, né? Então é isso Esse é o A20 Primeiro unboxing que a gente tem aí na net É um console que muita gente pode querer Ele, se eu não me engano Vai rodar Android 10 O... Outro O X18S Que foi prorrogado pra mês que vem E ia lançar junto com ele Vai rodar Android 11 Se eu não me engano Muita gente tá animado com ele Pode ser que seja um console Que venha aí pra... Pra pegar o topo dos verticais Galera 4 views Procura aí Eu sei que é difícil da gente procurar esse vídeo Talvez se você entrar lá no Discord Você... E pergunte lá Alguém te marque Se eu lembrar eu coloco ele aqui em algum card Mas eu também não posso perder esse link até lá Tomara que eu não perca Mas já deixei aqui o meu like Já me inscrevi no canal dele Ele só tem um inscrito Que sou eu aqui E já ativei o sininho pra todas as notificações Porque eu quero ver qualquer coisa que ele falar aqui sobre o A20 E trago pra vocês Se vocês quiserem alguma notícia nova sobre esse console Se vocês estão interessados nele A gente... Vocês já devem saber Mas a gente floodou há uns... Umas lives atrás O canal da Polkiri Tem uns vídeos interessantes deles testando aqui no X18S Os jogos de Zelda, Minecraft Eles jogaram umas paradas A Shiganshin Impact Jogaram vários jogos nesses consoles Mas como o foco de hoje é o Polkiri A20 Vamos abrir aqui algum vídeo desse daqui Monster Hunter portátil Parece que tá rodando 100% Bonitinho, hein? Agora que eu tô vendo Porque essas teclas aqui Principalmente a versão preta dele Normalmente eu gosto de console colorido Eu sou um cara que gosta tudo de preto Normalmente eu tô de camiseta preta Hoje eu não tô Esse preto ele parece muito com Tipo isso meu aqui assim, ó Um fighting stick preto que eu tenho Ficou bem bonitinho Interessante Vamos ver o preço que ele vai sair Galera, canal dele super pequeno 72 likes Provavelmente, pô Mesma coisa que eu tenho aqui também 450 Tem 7 mil views Mais dos que eu vou ter nesse vídeo Provavelmente Mas eu recomendo que você vá lá E talvez comente aqui no vídeo deles Que vocês chegaram aqui por causa do meu canal Vamos ver se alguém comentou aqui o meu nome Envie seu console pro Vitor Iemini Pra testar, muito obrigado, cara Oi, Poukiri O Vitor Iemini me trouxe até aqui O Fagner Ferreira Muito obrigado, galera Vocês que dão a maior força aqui pro canal Esse é um console que eu tô Agora que eu vi essa versãozinha aqui preta Que parece tipo um irmãozinho Desse meu fighting stick aqui Que eu uso de stream deck Eu fiquei mais animado até pra esse console E Poukiri, como vocês sabem Os preços muito competitivos Provavelmente vai ser bem menos que mil reais Não sei quanto que vai ser Não quero chutar Mas provavelmente é entre 600 reais e 800 Provavelmente Quem sabe até menos Isso é tudo que a gente sabe aqui Sobre esse console Deixa eu ver se eles colocaram aqui O link com os specs Ah, já tá escrito aqui os specs Tem bluetooth Tem conexão Conecta até quatro controles Então o bluetooth vai ficar 5.0 Tem entradinha de headphone Tem saída HDMI Isso é muito importante, cara Saída HDMI é muito legal Pra gente poder streamar Pra poder fazer live Pô, isso aqui é maneiríssimo Pode ser que seja um console portátil Importante aqui pro canal, viu Tô de olho também Não sei ainda A real é que eu tô de olho em muita coisa Acabei de terminar de fazer o meu Play 2 Eu tô fazendo agora aqui O meu Playstation Classic Eu devo ter feito lá na Twitch Twitch.tv barra Victoria Mini Se você não tá lá ainda Você deveria estar Você não quer perder coisas como essa Apesar disso ter acontecido Nas lives aqui do YouTube Pra ser sincero Foi uma live de agradecimento Aos 5 mil inscritos Foi uma promessa, na real Quando a gente chegasse em 5 mil Isso ia acontecer Quando a gente chegar em 10 mil Se a gente chegar em 10 mil Até o fim do ano Vai ser pimenta pura O que vai deixar aquela poção de Doom no chinelo Porque aquilo dali, mano O dia seguinte foi horroroso Vocês não tem ideia Isso é tudo que a gente sabe sobre esse console Olha só que bonitinho Ele por trás Saída micro HDMI Vários botõezinhos ali de frente Tem botões de ombro também Podia ter um segundo analógico? Podia Não sei porque eles não põem Insistem e não pôr segundo analógico Em console vertical Só porque é vertical Pode pôr, gente Pode pôr Ninguém tá proibindo vocês, não E é isso Isso é o que a gente vai falar Sobre o A20 Me fala aí se vocês estão afim dele É o primeiro vídeo de unboxing Do A20 que existe na internet Quem sabe Como vocês sabem Eu tento sempre que possível Entrar em contato com a Pokiri Perguntar se eles Se eu posso comprar Adiantado os consoles Deles pra poder receber E fazer Já escrever um guia Antes deles lançarem Pra quando eles lançarem Ou lançar um guia junto Um vídeo Algo assim Tô tentando esse tipo de parceria Sempre que vocês puderem comentar Lá nos vídeos deles Falando que vocês conheceram eles Que vocês chegaram até lá Por minha causa Me ajuda muito Porque eu sei que eles olham Me fala aí se vocês estão Interessados em comprar eles Se vocês talvez são do time aí Do Eu Escolhi Esperar E a gente tá esperando Os consoles da próxima geração Que vão rodar GameCube liso Segundo tão falando O X18S vai rodar GameCube liso Eu sou dessa gangue aí Do Eu Escolhi Esperar Eu tô afim de um console Que rode GameCube Já tô cheio de consoles Que rodam até Nintendo 64 Mais ou menos Até PSP mais ou menos Eu quero um upgrade Quero algo melhor Mas que não saia muito Na categoria Todas as marcas estão prometendo Aqui no canal Tento trazer novidades Sobre todas elas Sempre que possível E vocês que assistem meus vídeos Até o final Me ajudam muito Fazem com que essas notícias Continuem vindo Então muito muito obrigado Se quiser continuar me ajudando Considera de repente se inscrever Clicar no sininho Deixar o like Comentar Compartilhar Virar um membro São os membros que fazem os vídeos Aqui acontecerem diariamente Quando não tem vídeo Tem live As lives costumam ser De domingo, terça e quinta Mas pode ser qualquer dia Eu costumo responder Todo mundo do chat E é um ritmo meio insano Que a gente vai lhe trocar uma ideia Enquanto eu fico Num livre fluxo de pensamento É uma loucura É uma loucura Acontece umas paradas doidas lá Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e é mini Aqui e em todas as redes sociais Antes da gente finalizar o vídeo Só vamos dar uma olhadinha Que essa semana a gente ainda não olhou O Reddit do canal A gente tem aqui um Reddit Lembra de enviar fotos De suas coleções Lá pro reddit.com Barra r Victor e é mini Se já conhecem a minha coleção Quero conhecer de vocês Muito obrigado Por fazer parte dessa jornada Meu nome é Victor e é mini Como sempre Eu volto No instante Tudoused Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti